Como estou revoando, eu vou poder beber, parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passa, eu canto a carimba pra você No meio do vício, no meio do vício, no meio do vício, no meio do vício É no meio do vício, no meio do vício, no meio do vício Música A sombra do cartilê, dá-lo tudo que dá A moça que vai na palha, é igual de Marabaia, no meio do vício A sombra do cartilê, dá-lo tudo que dá A moça que vai na palha, é igual de Marabaia, no meio do vício, no meio do vício A moça que vai na palha, é igual de Marabaia, no meio do vício A moça que vai na palha, é igual de Marabaia, no meio do vício Música Eu quero ir no sucesso Você quer levar a melhor filmagem na sua parte, o Cássia da Inês Produções Música 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 Música